Bom dia para vocês que gostam de flores, hoje eu tenho aqui do meu próprio jardim sete plantinhas para mostrar para vocês que são floríferas e que vão muito bem no Brasil e nada melhor para começar essa saga com esse vídeo rápido aqui com uma plantinha que é chamada popularmente de primavera, também é chamada de três marias, de outros nomes Brasil afora, a nossa bolganvilha, é essa planta tão linda, tem de diversas cores inclusive com essa daqui com a bordinha branca, a nossa variegata bicolor, enfim até a folhagem dela é bonita, ainda está sem flores no momento é uma plantinha nova que eu tenho aqui no meu jardim mas essa espécie é nativa do Brasil, pode ser cultivada em vaso ou em canteiro eu particularmente prefiro em canteiro porque ela cresce bastante inclusive é ótima para compor um pergolado ou mesmo deixar o seu jardim muito florido mas em vaso também ela vai muito bem, desde que seja em um local de sol pleno e uma coisa muito interessante dela, que eu já até falei para vocês aqui nesse vídeo é que a florzinha verdadeira dela é esse pontinho, está vendo aqui? esse pontinho meio amareladinho aqui, essa é a flor verdadeira essas aqui, que a gente chama de flor, na verdade são folhas modificadas a gente chama de brácteas é uma maneira que a planta conseguiu na evolução dela de atrair os polinizadores então nós mulheres o que a gente faz? a gente faz maquiagem para ficar mais bonita e ela muda a cor das folhagens dela, muda aqui para uma bráctea é a maneira que ela tem de se maquiar para ficar mais bonita para atrair polinizador e a nossa segunda espécie, gente, olha que lindinha é uma tumbergia é uma flor que a gente chama de tumbergia azul mas na verdade ela tem esse tom de roxo aqui tem algumas que tem umas flores mais claras que tem um tom até meio de lilás ela é muito florífera, olha lá no chão tem flores dela é uma plantinha linda, que dá flores boa parte do ano vale muito a pena ter essa plantinha e além disso, ela é muito fácil de fazer propagação através de galhos o enraizamento dos galhos dessa planta não é difícil gente, vale muito a pena esse daqui, por exemplo, eu ganhei de uma amiga e acabei plantando aqui e deu muito certo depois disso eu já fiz diversas mudinhas também e principalmente na época chuvosa, tá gente? é ainda mais fácil de fazer a propagação dela já que você vai precisar fazer regas manter o solo úmido para as raízes se desenvolverem então é um arbusto muito bonito inclusive é muito utilizado como cerca viva e outra plantinha que já se adaptou tão bem no Brasil que parece que é nativa já se naturalizou brasileira aqui é a nossa querida vinca que tem de diversas cores é uma plantinha muito popular no Brasil aqui ela está toda cheia de orvalho porque ainda é bem de manhãzinha o sol está aparecendo agora em alguns pontos até a folhagem dela está toda cheia de orvalho ainda mas essa plantinha, gente, tão lindinha e tão florífera que dá flores o ano inteiro é uma planta bienal ou seja, uma espécie dessa daqui dura dois anos florindo bem no seu jardim depois você pode simplesmente pegar as mudinhas que aparecem em volta da planta mãe porque ela produz muitas sementinhas e deixar no lugar ou fazer replantio ou você mesmo pode semear sementinhas num novo canteiro ou no mesmo ela não é uma planta exigente vai bem até em solos pobrinhos, arenosos ela vai muito bem o nome científico, gente, da vinca que tem até gente que chama ela também vem de Maria sem vergonha porque realmente ela dá em todo lugar uma vez que você tem essa plantinha você provavelmente pode ter ela sempre porque ela está sempre produzindo flores e se reproduzindo com mudinhas próximas aí da planta o nome científico dela é catarantos rósios você vai encontrar sites aí em inglês, em outras línguas onde o nome dela é catarantos rósios que é o nome científico dela no Brasil ela é muito conhecida como vinca ou vinca de Madagascar é uma plantinha que vale muito a pena porque é muito fácil de cultivar muito florífera tem de diversas cores é uma plantinha que não vai te dar trabalho com certeza vai deixar o seu jardim super colorido inclusive você pode cultivar ela também em vaso cada vez está aparecendo variedades novas no mercado você encontra mudinhas dela para comprar em viveres, floriculturas, garden center até em supermercado e inclusive o preço dela também vale muito a pena porque geralmente é muito barato em função da facilidade que é reproduzir essa espécie aqui por exemplo tem uma vagem cheia de sementinhas então ela é uma plantinha que produz muitas sementinhas e por ser tão fácil de reproduzir ela tem um preço muito em conta então é ótimo para fazer um jardim colorido e aqui a nossa quarta plantinha também florífera claro, hoje nós temos sete plantinhas todas dão flores e que vai muito bem no Brasil para quem quer ter um jardim de fácil cultivo e muito bonito eu estou facilitando a vida de vocês com esse videozinho simples porque você vai precisar desses sete nominhos de plantas que inclusive você encontra para comprar mudas em viveres para você fazer um jardim que vai ficar florido e não vai te dar trabalho pelo menos você não vai ficar escravo das suas plantas porque essas são plantinhas que já são aclimatadas já se adaptaram no Brasil são de muito fácil cultivo mesmo que você mora em uma região de clima muito quente elas são bem resistentes essa daqui por exemplo é a Coromandel e ela vai bem tanto no sol parcial só recebendo sol só durante a manhã até o meio dia ou só durante a tarde no meio dia 6 ela é uma plantinha que vai muito bem e se tiver um local de sol pleno que pega sol o dia inteiro pode plantar ela também que ela vai muito bem dá muitas flores e essa espécie aqui ainda para ajudar ela ainda tem essa cor bicolor que é variegada e fica ainda mais bonita então mesmo quando ela está sem flor nenhuma ela vira uma belíssima toceira como vocês podem ver as florzinhas dela são muito delicadinhas são esse tom de lilás super delicado produz muitas flores agora ela não está na época do ano de maior floração dela mas ela passa boa parte do ano florida e na primavera ela simplesmente transcende de flores se você quiser cultivar ela em vasos tudo bem só que ela vai tentar sair do seu vaso se ela tiver espaço ela vai sair porque ela acaba virando uma toceira linda no seu jardim como vocês podem ver aqui ela virou uma toceira eu já fiz poda dela e ela acabou virando uma toceira novamente então ela é ótima inclusive como bordadura porque ela suporta topiaria e até mesmo podas drásticas e tem variedades dela também com a coloração aqui da folhagem um pouco diferente até em tonalidade verde como vocês podem ver aqui as flores dela também pode variar de um pouquinho mais clara para um pouquinho mais escura essa daqui é a tonalidade um pouco mais clara e a de tonalidade um pouco mais escura para falar a verdade eu acho até mais bonita fica mais nítida no jardim e como nós estamos aqui perto de um pezinho de maravilha então eu vou aproveitar aqui e falar para vocês da quinta plantinha que é essa daqui que também vai muito bem no Brasil as flores se abrem à noite ainda tem algumas florzinhas aqui abertas porque está pela manhãzinha e ela é uma plantinha perfumada tem dela na cor branca amarela e esse rosa que é esse tom de rosa maravilha aqui e ela é chamada de jalapão de diversos nomes Brasil afora e após a florzinha cair ela se forma essa sementinha está vendo aqui essa sementinha esse pontinho preto que é a sementinha dela que germina facilmente aqui nesse vaso por exemplo germinou uma sementinha dela aqui quero que vocês vejam aqui a folhagem para vocês conseguirem identificar isso você plantar uma sementinha dela quando tiver germinado o jeito que fica mas de fato ela é uma planta de muito fácil cultivo e precisa receber um pouco de sol algumas horas de sol pelo menos durante o dia e aqui a nossa sexta plantinha que é chamada de petúnia mexicana e é muito conhecida também como ruelha azul então a ruelha essa ruelinha aqui na verdade ela é roxinha tem esse tom de lilás é uma plantinha de fácil cultivo com o tempo ela acaba se tornando uma linda toceira uma linda colônia no seu jardim e ela dá flores praticamente o ano inteiro e claro na primavera e verão ela fica exuberante de flores mas ela dá flores também no outono e no inverno e é muito fácil de cultivar e suporta podas você pode fazer poda nela que ela rebrota muito facilmente também não se importa com solos pobrinhos mas é claro se o solo tiver uma adição de nutrientes ela dá muito mais flores no seu jardim e aqui nós temos que é também chamada de Maria Sem Vergonha a nossa empatins valeriana na verdade é uma mini empatins eu já mostrei em outro vídeo eu tenho 12 vasos nessa plantinha aqui na minha casa e mais alguns avulsos esses 12 estão na minha estante de flores está passando um trator justo agora aqui na minha rua gente justo agora que eu resolvi gravar então eu vou finalizar esse vídeo com elas que estão sempre floridinhas é uma plantinha também de muito fácil cultivo ela gosta de água gosta de rega mas ela é bem fácil tanto de propagar através de galhinhos quanto de você cultivar quando você já tem a mudinha na sua casa aqui olha nessa bacia está vendo aqui tem uma bacia onde eu estou cultivando algumas delas que eu ainda não sei a cor plantei aqui foi galhos e ela está se desenvolvendo bem aqui achei que não ia se desenvolver tão bem mas está saindo já alguns botões logo logo eu vou saber a cor dessas florzinhas tem alguns galhinhos aqui que eu vou cultivar nessa bacia aqui que eu ganhei de um viveiro da minha cidade então eu vou finalizar esse vídeo eu espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas de hoje e acredita tá gente eu demorei anos para descobrir quais são as plantas que são fáceis de cultivar tá porque isso facilita muito a sua vida principalmente se você é igual eu que gosta de ter flores em casa o ano inteiro então para a gente que trabalha fora nem sempre é tão fácil assim para a gente cultivar até porque se a gente não conhecer as espécies que funcionam no Brasil muitas vezes a gente erra acaba comprando espécies que não vão bem em clima quente principalmente então se você gostou dessas dicas deixa o seu gostei aí se você chegou até o final desse vídeo deixa um emoji de uma planta de uma flor ou de uma folhagem aí nos comentários para eu saber que você chegou no final desse vídeo e se quiser deixar também a cidade onde você mora para eu saber até onde esse vídeo chegou eu vou ficar muito feliz beijo para vocês e até o próximo vídeo a próxima dica tchau tchau